Vem dar a apuração dos votos, Bonerj. Quantas urnas, que farta. Ai, tá farta contar as urnas da cidade, meu véio. O que você tá esperando, Luciano? Tá esperando que aconteça um milagre? Não, eu tô esperando justiça. Esse povo não pode ser tão ingrato com você. Os pés no chão estão com ele. O mau povo daqui... Esse frangote me engoliu, mencena. Me engoliu. Vamos deixar de sonhar. Ai, eu não posso acreditar. Ai, juro por Deus que eu não posso acreditar. Não pode ser isso, Bonerj, mas não pode ser. Minha, mas você pode acreditar. Eu perdi a eleição pra esse frangote. Não tive nem mais ânimo de ficar lá aguardando a apuração dos votos. Será que não tão roubando você? Ou você se lembra das outras vezes? Vamos parar de se enganar. Pelo amor de Deus. Você para de querer se enganar. Acabou. Esse frangote me ganhou nas eleições. Pronto. Para com isso. Será possível que o senhor não quer entender um negócio desse? Acabou. Eu tô acabado. Politicamente acabado. Pronto. Não tem mais o que fazer. Esse molecote ganhou as eleições. O Justino nunca que pôde com ele. Nunca. Mas esse filho dele, esse frangote, esse desgraçado desse moleque. Acabou com ele. Acabou. Vamos esperar terminar as apuração da urna, Bonerj. Essa ruim é que não temos que esperar nada disso. Acabou. Mesmo porque os votos aí da cidade são tudo com eles já. Assim como os votos e tu quanto é canto. E vou lhe dizer mais. Eu... Tô cansado dessa luta, viu? Tô cansado de tudo. Eu não gosto de ver você assim, Bonerj. Você levanta essa cabeça, homem. Vocês sabem? Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Sabia? Eu não queria que fosse esse moleque Justo porque ele é filho desse mardito do Justino. Não adianta não. Tô acabado, tô acabado. Quem? Me diz. Cadê? Cadê a nossa Belinha? Foi mais a Ritinha via a apuração. Você não viu elas por lá, não? Não. Vi não. Ô, papai. O que foi? Ganhou nas duas primeiras urnas daqui. Você tá brincando comigo, meu compadre? O que é isso? O que é isso? Tá falando certo. Deixa eu te ver isso aqui, senhor. Não é possível. Deixa eu te ver. É carma. Deixa eu ver com carma. Você foi essa uma aí aqui. Você fez essa outra aqui. Então... Nós ganhamos com essa diferença? Já é um começo, né, compadre? Já é um começo. O senhor pare de falar besteira com o padre Macario. Quantas urnas ainda fartam a ser apurada? Faltam quatro, coronel. Eu sei. Eu sei que eles nunca fizeram uma eleição. Faz as contas aí, capitão Macario. Faz as contas. A vantagem deles cobre essa diferença com forga. A gente não deve ter trabalhado direito, meu pai. Só pode ter sido isso. Nós fizemos o que foi possível, capitão. É que o moleque é tinhoso. Aqui, gente. Essa eleição já tava, ó, perdida e faz tempo. O que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Acabou. A gente devia ter dado cabo desse moleque o quanto antes. O senhor não me fale esse, mas nem de brincadeira, pelo amor de Deus. Já chega as confusões que nós tivemos por aqui. Vamos aceitar a derrota, mas de cabeça erguida, gente. É assim que se fala, boneco.